Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpenas GEMEN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O embaixador do Brasil em Timor-Leste disse que o diálogo é a melhor forma de o país resolver o impasse político. Adelmo Zunior falava na quarta-feira, depois do encontro com o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, no Palácio Presidencial. O encontro, azendado pelo Sefe de Estado, serviu para ouvir a opinião do embaixador relacionado com o impasse político que tem afetado o Timor-Leste. O presidente Luolo me convidou para uma conversa, assim como os demais embaixadores acreditados aqui no Timor-Leste, para dar a sua opinião sobre a situação política atual do país, a questão do, digamos, do impasse que ora verificamos na política timorense. Eu agradeci o encontro e o parabenizei pela excelente iniciativa. E, na conversa, tivemos a oportunidade de trocar ideias, trocar opiniões em relação à atual situação política do país, a tentativa de se buscar uma solução para a questão. E também conversamos sobre o desenvolvimento da indústria do petróleo, a questão do pipeline, da criação de uma indústria petrolífera no sul do país. Enfim, foi uma conversa muito proveitosa, muito útil, e, como eu afirmei, foi uma iniciativa muito feliz e muito importante do presidente Luolo. Eu acho que a melhor forma da solução é continuar o diálogo entre as duas partes, entre a presidência e a MP, para tentar encontrar uma solução para o diálogo. Eu não acho que as eleições... é uma posição pessoal, eu não acho que eleições antecipadas sejam a melhor solução, porque já ocorreram recentemente as eleições. Primeiro, tem um alto custo, segundo, ela mobiliza muito as forças da nação, e, terceiro, eu não sei até que ponto o resultado de novas eleições antecipadas seriam diferentes dos resultados obtidos nas últimas eleições. Portanto, na minha opinião, não seria a melhor solução. Talvez um compromisso à política é arte do possível. Então, tem que se tentar haver uma composição. Se a questão está entre a nomeação dos nove membros, talvez pudesse chegar a um meio termo, o presidente aceitar, foi uma sugestão, apenas uma ideia, aceitar quatro nomes e pedir para a MP, para o governo, apresentar cinco nomes diferentes. Assim, os dois lados sairiam, de certa forma, ganhando, e se tentaria acabar com essa questão política e partir para uma nova fase do desenvolvimento do Timor-Leste. Segundo o embaixador, não é adequado que um país em desenvolvimento como o do Timor-Leste use o sistema semipresidencialista, justifique o fato de poder vir a prejudicar a estabilidade política do país, impedindo, assim, o seu desenvolvimento. É, pois é. Eu acho que, no caso do semipresidencialismo e o parlamentarismo, eu acho que, é uma opinião também pessoal, não é o sistema mais adaptado para países em desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, é um país presidencialista. Aliás, toda a América Latina, Estados Unidos, são países presidencialistas. Eu, tendo a achar que o presidencialismo evita crises, como acontece em muitos países africanos, onde o parlamentarismo é o sistema de governo. Por que evita crises? Porque o presidente é eleito por um período de quatro, cinco anos, e pronto, pode se reeleger uma vez mais, ou ele se reelege ou perde para o outro candidato. Então, o mandato é um mandato fixo de quatro, cinco anos, sem que haja duas figuras no executivo, o primeiro-ministro e o presidente. Isso, muitas vezes, é um fator de instabilidade política, dependendo do país. Não é o caso aqui. Não é o caso aqui. Aqui temos apenas este problema que eu creio que será resolvido com muito diálogo e muita conversa entre o presidente e o primeiro-ministro. Recorde-se que, apesar de se terem realizado vários encontros entre o presidente da república e o primeiro-ministro, não foram encontradas as soluções que ponham fim ao impasse político que dura há quase três anos. O ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, criticou a ação do Ministério Público e da Polícia Federal por criminalizar a esquerda brasileira. Eu não pensei que no dia de hoje eu poderia estar aqui conversando com homens e mulheres que durante 580 dias gritaram aqui, bom dia, Lula. Gritaram boa tarde, Lula. Gritaram boa noite, Lula. Não importa que estivesse chovendo. Não importa que estivesse 40 graus. Não importa que estivesse 0 graus. Todo santo dia. Vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir para resistir a safadeza e a canadismo que o lado podre do Estado brasileiro fez comigo e com a sociedade brasileira. Porque o lado podre da justiça, o lado podre do Ministério Público, o lado podre da Polícia Federal, o lado podre da Refeita Federal, trabalhar para tentar criminalizar a esquerda, criminalizar o PT, criminalizar o Lula. Contem que eu vi na televisão, eu vi os dados do IBGE. Depois que eu fui preso, depois que eles roubaram do Haddad, o Brasil não melhorou. O Brasil piorou. O povo está passando mais fome. O povo está desempregado. O povo não tem mais trabalho com carteira assinada. Eu tenho vontade de provar que este país pode ser muito melhor a hora que ele tiver um governo que não minta tanto pelo Twitter como o Bolsonaro mente e que tenha coragem de conversar diretamente com o seu povo as soluções para o problema do país. Eu quero dizer para vocês que, a partir de agora, eu estou indo para São Paulo. Amanhã tem um encontro no Sindicato dos Metalúrgicos e, depois, as portas do Brasil estarão abertas para que eu possa a percorrer este país e a discutir com o nosso povo em Maceias. Com a decisão, os reos, entretanto condenados, só poderão ser presos pós o trânsito em julgado, ou seja, depois de esgotados todos os recursos. A única exceção será em caso de prisões preventivas decretadas. Com esta mudança, 38 condenados no âmbito da Lava Zato serão beneficiados. Entre eles está o ex-cefe do Estado brasileiro, Lula da Silva, preso desde abril do ano passado. Recorde-se que o ex-presidente brasileiro foi preso após ter sido condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal. Em causa está um processo sobre a posse de um apartamento que os procuradores alegam ter sido dado à Lula da Silva como suborno. Segundo o Conselho Nacional de Justiça brasileiro, a nova decisão abre caminho para libertar cerca de 5 mil reos. Uma versão em português de duas séries documentais produzidas pelo China MediGroup foi veiculada pelos mídias brasileiros. A publicação da série surgiu antes da visita do presidente chinês Xi Jinping ao país. O canal brasileiro Ben News TV começou a exibir as duas séries documentais, citações literárias clássicas de Xi Jinping e viagem histórica. A cerimônia de assinatura, realizada na passada segunda-feira em São Paulo, marca a abertura de um novo capítulo na cooperação dos órgãos de comunicação social entre a China e o Brasil. Marcelo de Anzelo, diretor executivo do canal televisivo, disse que o projeto vai permitir que o público possa conhecer um pouco mais sobre a China. O evento antecede a visita do presidente Xi ao Brasil, onde participará na cúpula do BRICS em Brasília. Na cerimônia de assinatura, o presidente do CME, Sen Haishong, destacou a importância do intercâmbio cultural entre os membros do BRICS. Embora a China e o Brasil estejam distantes um do outro, o Brasil é amigo do povo chinês, sobretudo através do seu futebol enérgico, da dança apassionada do samba e dos seus aviões regionais. Tudo isso deixou uma boa impressão ao povo chinês. Os dois países sempre se respeitaram e se trataram da mesma forma, demonstram também um grande interesse pela cultura e arte de cada país. Citações literárias clássicas de Xi Jinping é uma seleção de provérbios famosos e histórias de clássicos chineses. Já a Historic Zornay detalha as conquistas que a China fez nos 70 anos, desde 1949, data de sua fundação. A CMJ traduzia as duas séries de TIFI para inglês, italiano, grego e outras línguas. Assim, tem alcançado uma audiência significativa vinda do exterior e atraindo a atenção generalizada. A comunidade indígena pede à União Europeia sanções para as empresas que obtêm materiais de reservas florestais brasileiras, protegidas e terras nativas. Sonia Guazazara, servido grupo nativo APIP, pediu aos legisladores da União Europeia que exerçam pressão sobre o governo brasileiro. O pedido visa proteger os direitos das comunidades indígenas. Nós estamos, de fato, num momento muito grave no Brasil. Claro que os direitos indígenas nunca foram prioridade em nenhum governo. Mas nesse governo, em especial, está institucionalizado a retirada de direitos. Está institucionalizado a destruição do meio ambiente. Se legaliza o desmatamento, se legaliza a mineração, se legaliza a violência, porque o discurso do presidente incita ódio e raiva da sociedade contra todos os direitos humanos, direitos sociais e o meio ambiente. Líderes indígenas brasileiros, incluindo Sonia, devem encontrar-se com parlamentares franceses esta semana, juntamente com 12 países europeus. Recorde-se que este mês, amadeireiros ilegais mataram a tiros um jovem membro da tribo Guazazara no Brasil. Este crime fez aumentar as preocupações mundiais sobre o relacionamento mantido entre a comunidade indígena e os amadeireiros. A nossa jornada visa pressionar o governo brasileiro para respeitar os direitos humanos, os direitos do meio ambiente. E nós estamos chamando a sociedade, a comunidade europeia, para entrar junto com a gente, também cada um no seu país. pressionar as empresas, pressionar os seus parlamentares para adotar leis que garantam essa rastreabilidade da origem e da cadeia produtiva, como também punir as empresas que compram produtos que vêm de áreas de conflito. E as áreas de conflito são essas que provocam o desmatamento, a violência, a violação de direitos, trabalho escravo. E esses conflitos que vêm acontecendo, geralmente é provocado por essa pressão do agronegócio, da indústria madeireira, dos minérios. O presidente Zair Bolsonaro prometeu abrir terras protegidas ao desenvolvimento econômico. Esta decisão levou os ativistas a alertar para uma eventual crise perante a atuação ilegal de madeireiros armados. Como o Bolsonaro já vem afirmando desde a campanha que não haverá território indígena demarcado no seu governo, esse acordo pode fortalecer ainda mais essa afirmação de Bolsonaro, que já tem essa intenção de promover o entreguismo dos territórios indígenas. Então, para a gente, o Acordo do Mercosul é mais uma ameaça para os povos indígenas e para a negação dos direitos territoriais. O indígena Paulo Guazazar estava a caçar dentro de uma reserva no Maranão quando madeireiros abriram fogo atingindo-o. Já o seu colega Lárcio teve mais sorte, pois viria a escapar-se. Desde o assassinato, o Estado Brasileiro do Maranão criou uma força-tarefa policial para proteger a tribo dos madeireiros ilegais. Nós estamos acreditando e estamos na luta. Ele disse, né? Eu quero acreditar que ele possa cumprir isso, mas nós sabemos que eles não têm nenhum interesse de investigar porque eles não querem colocar isso na conta deles. Eles não querem colocar isso na estatística do aumento da criminalidade no seu governo. Então, nós vamos pressionar, nós vamos continuar denunciando, vamos trazer todos esses números de assassinatos que já aconteceu esse ano e exigir justiça. O governo tem esse papel obrigatório de investigar e punir os assassinos. Já o ministro da Justiça Federal, Sérgio Moro, prometeu a realizar várias delicências. Recorda-se que em agosto, o presidente Emmanuel Macron entrou em soque com o Bolsonaro quando os incêndios de grande proporção atingiram a região amazônica. Este cenário levou o líder francês a pedir uma melhor gestão da floresta tropical para acabar com a desflorestação. As reservas de água em Portugal estão muito baixas. Esta situação está a preocupar muito os agricultores que cultivam arroz. As reservas de água nas barragens de Val de Gaio e Pegue do Altar, em Alcácer do Sal, estão muito em baixo. Os produtores de arroz que utilizam a água da barragem do Pegue do Altar ainda esperam por uma ligação que permita os transvases a partir do Alqueva. Na barragem de Val de Gaio já existe essa ligação, mas os agricultores dizem que é preciso haver também uma decisão política sobre o preço da água. Temos tido alguma dificuldade no abastimento de água, porque a água é reduzida, não é? Já temos tido limites, temos aquela quantidade de água para arregar. Se tivermos o azar de ultrapassar, termina por ali, não há água suficiente. Mas, pronto, agora com o abastimento do Alqueva já se mantém melhor, é mais cara. Isso é que está a afetar muito a produção do arroz. Em termos de preços, segundo a última vez, falava-se aí em 2, 300 por metro cúbico, mais cara. 2, 300 por metro cúbico. Isso numa campanha pode significar valores de que ordem? No valor de uns mil e tal euros a mais, no abastimento de água, é muito normal. E é um valor importante para os agricultores? Muito importante, muito importante, porque, vamos lá ver, o valor do produto que nós produzimos, do arroz, não pode subir, estamos dentro do mercado e o mercado não deixa ultrapassar. Como não deixa ultrapassar? Claro, temos que limitar. Se não souber o produto, outro produto, portanto, como a água, é logo uma grande perda. A água do Alqueva, demasiado cara para os produtores de arroz, para a Associação de Regantes do Valdoçado, que já garantiu a aprovação de duas candidaturas para a reabilitação dos canais de rega, no valor global de 25 milhões de euros, a prioridade é a construção da ligação da barragem do PEC do Altar, à barragem do Alqueva. Finalizar ou concretizar a ligação da EDIA, do Alqueva ao PEC do Altar, que, pelo que sabemos, é um projeto para o quadro comunitário que vem do 2030. No fundo, só nessa altura é que essa questão será uma realidade, esperamos nós, pelo menos. É uma obra cara? Admito que sim, não consigo quantificar, mas admito que sim, que é uma obra cara, mas grande parte do percurso dá-me ideia que ela vem por gravidade, no percurso das barras até o PEC do Altar, e por isso, provavelmente, poderá não encarecer tanto a... que a área do arroz possa ser utilizada em benefício dos agricultores da região, tendo em conta os consumos da área do arroz, que, fundamentalmente, aqui é o arroz que é das principais culturas afetadas, nomeadamente com a questão dos preços da água. Continuo a pensar que cabe ao Estado português fornecer água em igualdade de circunstâncias a todos os agricultores em alta. E a única solução é o Estado português assumir a distribuição da água em alta, ao mesmo preço, a todos os agricultores, em Viana do Castelo ou no Algarve. Não há nenhuma justificação para haver preços diferentes em alta na distribuição da água. Depois, em baixa, haverá alguma justificação, porque as associações regantes têm despesas e taxas diferentes. Do ponto de vista dos recursos hídricos, da disponibilidade, o que podemos fazer é ser mais eficientes na utilização do recurso, ou seja, ter agricultura com sistemas de rega mais precisos. No caso da cultura do arroz é um pouco difícil, porque é uma cultura que precisa de alagamento, ou seja, precisa de grandes quantidades de água, principalmente de alagamento, e é difícil. Existem outras culturas que podem ter sistemas de rega mais eficientes, porque o agricultor é o maior consumidor, de facto, dessas barragens. Uma solução possível, culturas alternativas que exijam menor consumo de água, água que falta cada vez mais no rio Sado, água que falta também mais acima no rio Tejo. Nós somos um país desusante, ou seja, a água vem de Espanha e Espanha controla o caudal que entra em Portugal. Obviamente, na convenção da Albufeira estão previstos os caudais mínimos, mas muitas vezes, no verão, esses caudais mínimos não são verificados, ou seja, há uma violação clara dos acordos. Obviamente, o governo português pode sempre intervir junto com o governo espanhol, chamar a atenção, mas o que tem acontecido recorrentemente é a violação dos caudais no Tejo. Cada vez mais problemas, cada vez menos água, no Val do Sado, mas também no rio Tejo. Nas últimas semanas, a água no rio Tejo atingiu os níveis mais baixos que foram registrados nas últimas décadas. Esta situação afetou, sobretudo, as regiões portuguesas e espanholas do Tejo Internacional. Nas últimas semanas, a água no rio Tejo atingiu níveis extremamente baixos que afetaram, sobretudo, as regiões portuguesas e espanholas do Tejo Internacional, e secaram, inclusivamente, alguns afluentes como o rio Ponsul. Para nós, há duas palavras que são aqui incontornáveis. Esta situação é inexplicável e injustificável. É inexplicável porque não há nada que leva a que o Tejo, um montante da barragem de Cedilho, esteja hoje com aquele cenário desolador com que somos confrontados. E é inaceitável, porque, de facto, o governo português e o governo espanhol têm a obrigação de se articularem e evitarem, portanto, uma situação destas em que nada nem ninguém aproveitou. Pelo contrário, aquilo que hoje está a acontecer é reflexo de uma política calculista de gestão de águas que tem privilegiado os interesses económicos em detenimento deste território e dos interesses ambientais. Uma atividade turística que está à suspensa, com infraestruturas que estão danificadas que têm que ser recuperadas, com a pesca, portanto, que neste momento está também inactiva. E depois há prejuízos a médio e longo prazo no meio ambiente, que, de facto, ainda não são misuráveis, mas que calculemos, portanto, que sejam significativos e que punham em causa muitos projetos que estavam a serem desenvolvidos na área do Parque Natural do Tejo Internacional. É um problema que afeta igualmente os municípios portugueses e os orientamentos espanhóis e aqui a voz, portanto, é uma voz única, portanto, de solidariedade entre os municípios de um lado e do outro do Tejo e de exigência na resolução deste problema. Porque o Tejo é um rio comum a Portugal e a Espanha e tem que ser gerido a cautelar dos interesses dos dois países. E aquilo que nós ficamos é que está a ser gerido a cautelar dos interesses do Reino de Espanha. Obviamente que a Espanha fez o seu melhor a defender os seus interesses, agora esperamos é que Portugal consiga fazer o mesmo que fez a Espanha. Aos autarcas dos dois países juntam-se ainda os ambientalistas, todos unânimes, na defesa de uma renegociação da Convenção de Alpefeira. Há vários anos que nós defendemos que a Convenção de Alpefeira, negociada entre Portugal e Espanha, tem que ser revista e tem que ser revista à luz da nova diretiva Quadro da Água, em que remete a obrigação para os Estados, para os Estados-membros que olharem para os rios como um ecossistema, como um prestador de serviços e ecossistemas, mas não apenas como um reservatório de água. Continuamos ao longo destes anos, Espanha, a fazer uma gestão à luz dos seus interesses e não dos interesses do rio, do ecossistema, das populações portuguesas e hoje estamos aqui, em mais uma situação crítica, além dos problemas recorrentes da falta de qualidade de água que Espanha deixa passar, neste momento estamos num incumprimento claro da Convenção de Alpefeira. Portanto, Espanha passou apenas 93% do acordo, portanto nem a quantidade de água que se comprometeu a passar. E o cenário catastrófico que temos aqui, portanto temos largas dezenas de quilómetros de vários efluentes e que estão completamente secos e de um momento para o outro uma variação muito significativa que vai afetar. Isto vai afetar a atividade económica, o ambiente, várias espécies, as populações de rebarinhas, a pesca, portanto um conjunto de populações que dependem diretamente ou indiretamente deste ecossistema. A Espanha continua a fazer a gestão à sua maneira, portanto é urgente realmente que Portugal tenha uma posição firme junto de Espanha e que se pense em primeiro lugar no ecossistema, no rio e nas populações que dependem diretamente deste ecossistema único. O Alcaide de Cedilho manifesta grande preocupação pela redução drástica do caudal do rio e condena a forma como foram geridos os caudais no percurso do Tejo Internacional. Primeiro, mala gestão do ar durante todo o ano, muito mala gestão porque em lugar do caudal mínimo se podia ter soltado mais água para não chegar a este extremo e segundo, já quando chegou a este extremo eu acho que deveriam ter negociado tanto o Ministério Espanhol como a Agencia Lusa de Medio Ambiente ou de Proteção Ambiental para soltar o agua que fosse necessária, mas não soltar o agua desta maneira que o único que ha sido perjudicar também aos interesses portugueses. Há secado o Pinsul, que é um rio exclusivamente português, é um afluente do Tajo na zona norte, portanto é um afluente exclusivamente português, han secado o Sever, que é um afluente hispano-português que marca também a frontera e todo esse problema ecológico não somente o han causado, digamos, secando o Tajo, sino também a Portugal. Então eu acho que chegado aquele momento que não se declarou secas, deveriam ter negociado a maneira de que o agua que baixara fosse um agua que poderia ser aprovechada de maneira seria por Portugal e não desta maneira que foram tantíssima agua que a maior parte do do Atlântico sem que fora utilizada, digamos, de uma maneira razonável por Portugal. Há empresários que viven aqui do turismo, há pescadores que viven da pesca, tudo isso, pois se é pedido que as responsabilidades se assumam por parte de quem corresponda e a vez, sobre todo, que não vuelva a ocorrer esta desgracia. Há várias décadas que não há um registro de níveis tão baixos de água na área do Tejo Internacional. Segundo a polícia judiciária, a mãe que abandonou o recém-nascido num caixote de Luísso em Lisboa, asil sozinha, disse ainda que não revelou a gravidez a ninguém. A suspeita vive numa situação muito precária na via pública. A polícia judiciária confirma que na madrugada de hoje procedeu à detenção de uma mulher com 22 anos de idade, face aos fortes indícios de ser a autora de um crime de homicídio qualificado na forma tentada que vitimou o seu filho, recém-nascido, caso amplamente noticiado nos últimos dias por todos nós. A detenção ocorreu em Lisboa, na via pública, e para já, e antes de responder a algumas questões que eventualmente tenho, quero-vos dizer que a pedida vai ser presente a primeira interdutória judicial no qual lhe serão aplicadas as medidas de coação processual adequadas. Queria deixar também uma nota de que a polícia judiciária tem uma profunda satisfação e um grande regozijo pelo facto de a criança se encontrar bem e de saúde e estar a ser devidamente tratada e acompanhada. Trata-se de uma pessoa que vive em condições muito precárias, como vos disse, é uma pessoa que não tem antecedentes policiais nem criminais e que na sequência de uma gravidez que teve e que nunca declarou nem manifestou a ninguém, veio a ter o parto e depois a abandonar o recém-nascido nas condições que são publicamente conhecidas. Desde o conhecimento por parte da polícia judiciária da ocorrência dos factos que foram realizadas inúmeras e incessantes diligências para tentar apurar a autoria e a identidade do autor dos factos. Desse conjunto de diligências resultou a informação que foi a informação que nos pôs no caminho correto e que permitiu a localização, a identificação e a detenção. Por dever de ofício, por reserva da atividade investigatória e também porque o inquérito se encontra em segredo de justiça, nada mais podemos revelar em termos detalhados dos contatos a ou as diligências que levaram a essa identificação. Quanto ao destino da criança, tanto quanto sabemos, foi instaurado um processo de promoção e proteção dos interesses da criança e será com certeza a partir desse processo, que obviamente não cabe à polícia judiciária, que o futuro da criança será determinado. Vai ser presente hoje a primeira interrogatória judicial. A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho alertou que a insegurança alimentar em Moçambique deverá afetar 2 milhões de pessoas. Estima-se que há cerca de 38 mil crianças subnutridas. A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho afirma que os estragos causados pela água nos sistemas de saneamento são em parte responsáveis pelo aumento dos riscos de saúde. Aponta também para o fato de as comunidades nas regiões perto da beira terem estruturas de saneamento e higiene desadequadas. Esta situação, segundo a Federação, vai levar a que muitas famílias contraiam doenças. Segundo o secretário-geral Zemila Mahmoud, a época das suvas será uma ameaça para a saúde das comunidades que estão já extremamente vulneráveis. Zemila Mahmoud referiu ainda que o impacto dos ciclones se deve à falta de capacidade de prevenção e de investimentos anteriores aos desastres naturais. Aponta ainda como causa a falta de um programa político adequado. Cruz Vermelha está a trabalhar junto das comunidades afetadas para preparar a época das suvas. Assim, estão a ser reconstruídas casas resistentes às inundações e aos ventos. Além disso, apoiam as comunidades na prevenção de surtos de doenças, ajudando os agricultores a semearem coletas. A medida visa combater a insegurança alimentar. Um total de 714 pessoas morreram e mais de 2,8 milhões foram afetadas por desastres naturais durante a época das suvas entre 2018 e 2019. Este período ficou marcado pela passagem de dois violentos ciclones em Moçambique. O ministro da Defesa de Portugal comparou a atual situação político-social ao período entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da ditadura militar. E é nestes anos de profunda contribuição política e de desestruturação social que estão as raízes da ditadura portuguesa. Foi uma das mais longas do século XX. À semelhança dos tempos difíceis que se vivem em diversos países nos dias de hoje, tempos de alguma tensão social, tempos em que se caracterizados por uma intensa pressão sobre as instituições democráticas, também nesse período inicial do século XX, as jovens instituições da República Portuguesa se mostraram excessivamente frágeis face às exigências de uma sociedade em profunda mudança. E estas reflexões são, portanto, cruciais, mesmo que seja de forma indireta, para entendermos melhor os nossos tempos e para perceber os caminhos também já trilhados por outros. De forma igualmente relevante, o período de 1918-1926 oferece-nos uma perspectiva particularmente elucidativa sobre as relações entre o poder político e o poder militar. Hoje, em democracia, estão sanadas as dificuldades desse período e também de outros períodos subsequentes e o poder político e militar tem os seus espaços de atuação perfeitamente delimitados pela Constituição da República e pela atuação prática das várias instâncias. Isso permite-nos dar garantias aos portugueses quanto ao bom enquadramento das Forças Armadas nos mecanismos, nas instituições e nos processos democráticos do nosso país, contribuindo para a construção das soluções que em cada momento venham a ser necessárias. O ministro de Defesa, João Cravinho, discorda das recentes declarações do presidente francês sobre a NATO. Considerou que Emmanuel Macron quis agitar as águas ao falar em morte cerebral da Aliança Atlântica. Não partilho do ponto de vista do presidente Macron. O presidente Macron, naturalmente, quis provocar, quis agitar as águas, quis provocar uma reflexão e é uma reflexão que está em curso desde há vários anos. A nossa ideia sobre a NATO é que o pilar europeu dentro da NATO tem ainda uma grande margem para evoluir, para se consolidar. A nossa ideia sobre a União Europeia é que há muitas áreas, muitos tipos de missão em que fará mais sentido trabalhar com a União Europeia em vez de trabalhar com a NATO e tudo isto, em nossa opinião, pode ser feito sem contradição. A perspectiva portuguesa sobre esta matéria é muito clara. Nós somos um país transatlântico, somos um país que está ali no Atlântico para quem as relações transatlânticas são muito importantes. Somos um país plenamente confortável com o desenvolvimento de uma identidade europeia de defesa e, portanto, interessa-nos que estas duas dimensões, NATO e a União Europeia, possam trabalhar em conjunto de forma harmoniosa. A Federação dos Sindicatos de Administração Pública de Portugal reivindicou uma atualização de 3,5% para os salários de todos os funcionários públicos em 2020. Avisou ainda o governo que não concorda com aumentos em linha com a inflação. A nossa proposta concreta vai no sentido de um aumento de 3,5% para todos os trabalhadores, da Administração Pública, que reponha algum poder de compra, contemple a produtividade e, pelo menos, a inflação esperada. Quero dizer com isto, portanto, que somos, não estamos de acordo, que apenas se limite a um aumento salarial para o ano de 2020 em linha com a inflação. Dez anos depois de ausência de aumentos salariais na Administração Pública, um aumento em linha com a inflação não faz sentido e, por isso, por essa razão, esperamos que o governo crie as condições para que sinalize, já em 2020, a possibilidade de melhorar os salários dos trabalhadores da Administração Pública, depois do esforço enormíssimo que lhe foi pedido durante o período de ajustamento financeiro e da traiga. Os órgãos de comunicação social públicos da Guiné-Bissau não estão a fazer campanha eleitoral no interior do país por falta de meios financeiros. Segundo o secretário de Estado da Comunicação Social guiniense, alguns candidatos teriam levado consigo jornalistas de vários órgãos de comunicação social públicos. Neste momento, o governo não consegue dar resposta às necessidades apresentadas em conjunto pelos quatro órgãos de comunicação social. A medida visa garantir uma cobertura integral da campanha eleitoral, nomeadamente alocar verbas para custear as deslocações dos jornalistas. O governo considera indigno que sejam os candidatos a dar boleia aos jornalistas, os dos órgãos públicos. João Ferreira mostra-se, contudo, confiante na resolução deste caso o mais breve possível. Com a intervenção do primeiro-ministro Aristides Gomes, o governo pediu um apoio de urgência junto da representação da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental em Bissau. A ajuda tem como objetivo cobrir o orçamento apresentado pelos quatro órgãos de comunicação estatais. Em Portugal, Helena Duarte, de 14 anos, pratica futebol na Escola de Formação do Benfica e, ao mesmo tempo, aprende violoncelo. Assim, recusa-se a ficar em casa, a ver televisão ou usar o telemóvel. Aos 14 anos, Helena conjuga o futebol com o violoncelo, enquanto sonha tornar-se médica. É apenas mais uma adolescente com atividades extracurriculares, mas há aqui uma ligação nem sempre óbvia entre a música e o desporto. Treinador e professor de violoncelo concordam que são atividades que se complementam e preparam qualquer futuro profissional. No fundo, o que haverá em comum entre a música e o futebol talvez seja essa sensibilidade do lado emocional. Nós, no futebol, é muito difícil gerir as emoções, porque nós somos muito genuinos, nós que estamos a disputar um lance, o atleta não tem essa capacidade de gerir aquilo que vai fazer, tem que ser tudo muito repentino. A música, a arte, o qualquer tipo de forma de arte, traz-nos muito isso, desenvolve ou, neste caso, desperta em nós algum tipo de sensibilidade que, se não tivéssemos esta forma de arte, se calhar não descobriríamos nunca. A Helena é aluna de violoncelo, mas também faz parte de uma orquestra. Portanto, a orquestra é um modelo de relação social que é dos mais utilizados até como modelo ideal para as empresas e tudo, porque é um modelo em que todos têm de colaborar para o sucesso conjunto. Portanto, têm todos de trabalhar para que o sucesso seja o mais motivador para todos eles. Isso com desporto é a mesma coisa. O trabalho de equipa é imprescindível para que as coisas funcionem bem. Entre os treinos e as aulas, Helena quer também demonstrar o crescimento do futebol feminino em Portugal. Sempre houve aquela ideia que o futebol é para os homens, mas Portugal está a evoluir cada vez mais a termos de futebol feminino. Mas o futebol não é só para os rapazes, as raparigas também o sabem fazer e sabem fazer muito bem. Portugal está muito bem representado nas seleções. Agora estão as duas seleções, sub-17 e sub-19, na ronda de elite do europeu. Por isso, ainda falta muito para evoluir, mas acredito que um dia lá chegaremos e estaremos no patamar do futebol masculino, mas tudo a seu tempo. Ao som do vilão-selo, esta atleta de formação do Benfica, em Grijão, acredita que é sempre melhor manter-se ocupada, seja com arte ou desporto, que deixar-se entregar às redes sociais ou tecnologias. Não sou como a maior parte dos jovens hoje em dia que se preferem não fazer nada, ficar sentados no sofá, ver o telemóvel ou a televisão. Acho que é muito melhor e muito mais educativo para as pessoas, em vez de ficarem sentadas no sofá a jogar os videojogos e tudo, virem aprender uma coisa que só é bom para o futuro deles. Helena quer assim ser um exemplo de como o estudo de várias áreas só prepara um futuro profissional mais dedicado ao trabalho de equipa. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Sepalpena a Zémen, às segundas e quintas, às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho